E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um pack de armas Esse pack de armas aqui foi compartilhado aí pra gente pelo Rui Mods BR Vou deixar o link do canal dele na descrição aí pra vocês visitarem ele Se inscrevam lá no canal dele, porque ele também posta bastante coisas novas lá de GTA San Andreas E o pack aqui, ele montou algumas coisinhas e também montou também o autor O Jonas Mods Também montou algumas outras coisas aqui do pack lá Pelo que eu tava lendo lá no arquivinho lá de texto, lá de leia Tava escrito que o Jonas Mods e o Rui que montaram o pack aí, pelo que eu entendi Então eu vou fazer a demonstração Começando aqui pelo soco inglês, ó Esse modelo de soco inglês bacana que ele adicionou Que tem uns espetos Eu esqueci de qual pack que era esse soco inglês aqui Mas olha só que louco o soco inglês Tem uns espetos aqui muito bacana que foi adicionado Pra furar a cara da pessoa Vamos ver o que mais temos aqui no pack Taco de gol fica normal Temos aqui um novo cassetete Em HD Olha as texturas, ó Bem estruturado, 3D E texturas também, ó Tá bacana Cassetete policial Temos uma nova faca Knife em HD Também, ó Cabo de madeira com os detalhes madeira Bem texturizada Vamos ter também Novo bastão de beisebol Olha aí que legal Tem um nome escrito aí, ó Estoque profissional Pro6 Olha aí, ó Tem uma letra E ali É Aston Beisebol Bastão muito bem texturizado A madeira dele Apassou, velho Ah tá Se eu não me engano aqui é o pack de armas Millennia Essa pack, ó Que legal, ó Que é muito bom o pack de armas Muito legal, ó Apassou toda suja de sangue Muito legal, ó O cu está original Nova espada Eita, o pau tá comendo ali Os policiais matam e saem fora Temos aqui a espada Olha só Essa espada katana nova Toda desenhada O fio de corte da espada, ó Espada samurai Muito louca Bem texturizada Olha aí Vamos ver aqui Temos também a nova motosserra Olha, marcas de sangue, ó Texturas muito boas também Olha que legal Bem legal, é a motosserra Vamos ver aqui A próxima arma é Pistola de 9mm Deixa eu demonstrar aqui, ó Olha aí, ó As texturas em Em HD, né Em alta definição Parece até O ferro mesmo Porque tem até uns detalhezinhos Na textura da No ferro Sabe? Ferro arranhado Tá bem realístico Muito bom mesmo, ó Você vê até os nomes aqui Na lateral Muito bom Muito bom Próxima arma No 9mm Com silenciador Outro modelo Agora Diferente Mas tá em HD Também, ó Olha a numeração Da arma 46mm 46mm Automática Olha aí O silenciador Também muito bem detalhado A textura Muito legal Temos a Desert Eagle A famosa Desert Eagle Olha a textura Dela aí, ó Uma arma Em HD Também Quase que dá pra ver Aqui o interior dela Até as ranhuras Que tem Por dentro Aqui da Da arma Sabe? No cano Tem aqui também Muito bom A textura da arma Tá muito legal Bem detalhado A estrutura 3D Até o design Dela Temos aqui Agora A escopeta Também Está muito boa A textura Da escopeta Bem desenhado A estrutura Tem até O botãozinho Aqui perto Do dedo Dela Deve ser A trava Do gatilho Tem o nome Aqui da escopeta Remington 870 Express Magnum Muito louco A escopeta Perfeito Em HD Muito da hora Temos Temos a escopeta De cano Cerrado Também Bem legal Também A madeira Metal Dá pra ver Até os cartuchos De bala Dentro dela Isso aí Está lá dentro Dela Que legal As cápsulas Parafuso Por baixo Da madeira Muito bem detalhada A arma Temos aqui A escopeta De combate Olha aí Com os cartuchos Na lateral Tudo muito bem detalhado Olha isso aí A estrutura 3D Bem detalhada Olha aqui Contra o sol Também está muito louco Essa arma aqui Temos a Micro SMG Olha aí Um modelo Da Micro SMG Bem detalhado Todas as armas Muito bem detalhadas Com estruturas em HD As texturas Também Aliás A textura em HD E a estrutura Muito boa Também Vamos ver A próxima arma Temos a Tec 9 Olha só A Tec 9 Ela chega a ser Até um pouquinho Menor do que A Micro SMG Que legal Essa Tec 9 Costuma ser Grandona Aqui não É que ela está Pequena Bem legal Também Olha só A textura Que legal Muito bacana Também Muito bem SMG Olha que legal Muito bom Bem textura Bem texturizada Que é um modelo Original Da SMG É este Né Dá pra usar A K47 A K47 Olha que legal Olha que legal A K47 Amarelo Olha que show Muito show A K47 Bem Bem estruturada E texturizada Com a textura ZHD Olha só Que legal Essa K47 Muito boa Muito boa Muito show A arma Nunca tinha visto Ainda este modelo Tem um gatilho Em cima Também Dela Tem um gatilho Embaixo E em cima Dela Olha aí O gatilho Que tem em cima Dela Muito louco Tá muito show Tá perfeita Essa arma Muito legal Muito legal Mesmo Gostei Deixa eu agachar Olha aí Olha aí Que legal Toda estruturada Muito bem Bem legal Né Vamos ver a próxima Aqui A M4 Olha a M4 Que louca Também Muito show Também Nossa Toda detalhada Dá pra ver Tudo aqui Dos dois lados Semi-automático Full E safe Ali na trava Dos dois lados Olha a textura Da arma A mira Tá muito legal Muito legal Essa M4 Tá muito show Olha Lanterna Tem a base Ali Da frente Que você segura Com as duas mãos Deixa eu tentar Ver o que tá escrito Aqui Arbiter Muito bom Oh Você tá realmente Me conhecendo Agora Olha essa arma Tá muito louca Olha ela Nossa Muito louca Gostei Dessa arma Tá muito bem Feita Ela Muito bem Feita Vamos ver A próxima Arma Rifle A Cutgun Olha aqui A Cutgun Toda desenhadinha Aqui O metal dela Olha só Os desenhos Os detalhes Olha aqui O detalhe Aqui no cano Aqui ó A madeira Também tá muito legal A textura Tá muito bom mesmo Você vê os parafusos Que segura aqui No metal da arma Muito legal Agora vamos ver A Sniper Olha aqui A Sniper Que louca Olha só Ela bem Bem texturizada Estruturada 3D Com detalhes Aqui ó O telescópio Tá perfeito Também Olha aí O telescópio Tem até os números Ali ó 1, 2, 3, 4 Ali ó Do nível A regulagem Do telescópio Tá perfeita Dá pra ver Tudo na textura Você consegue Enxergar Tudo Olha aí Os números De regulagem Olha a estrutura 3D Como tá perfeita O telescópio Encaixado Em cima Da base Tá vendo Aquela base Ali que é Tracejada Tá muito louco O gatilho Detalhes do gatilho Aqui na ponta Da arma Você vê até O detalhe Da alça De pendurar A arma Sabe aquela alça Que você coloca Pendurar a arma Nas costas Assim Olha aqui ó Na frente E aqui no cabo Atrás Olha só Bem pequenininho O detalhe Olha que legal Tá muito perfeita A sniper Olha isso Aqui ó Vamos ver a mira Olha aqui a mira Da sniper Também ó Tá bem legal Muito boa Nem vou explodir Nada aqui não Porque senão Só derrubar uma árvore Mesmo Olha aí Que legal A textura dela Tá muito boa Também A madeira Na base De cima Ali Metal Embaixo E aqui A ponta Dela Bem feitinho Também O míssel Muito boa Também A mira Olha o míssel Dela Que lucro Vamos ver Aqui ó A outra Aqui ó Hatsack Olha aí O Hatsack Ó Muito bacana O Hatsack Ele é bem fino Mas tem as miras Todas aqui ó O encaixe Da visão Olha só Aqui ó Nela Sabe O binóculos De mira ali Com a mira Muito louco Por isso Que é o teleguiado O míssel Teleguiado A mira Do binóculos Muito louco Olha aí ó Olha só que Da hora Ela encaixa o binóculos No rosto E lança o míssel Quando você mira Muito legal Próxima arma Temos aqui Olha o Flamitol Também Em HD Flamitol em HD Cadê a iluminação do sol? Olha aqui A textura Do Flamitol Um ferro Metal Fui Ah, não fode de graça não! Olha só aqui, a textura desse flamethrower está muito boa em HD, olha, os dois botijão de combustível aqui, olha, inflamável. Vamos ver aqui a próxima arma, que é a minigun, olha aqui a minigun também, deixa eu já desativar a polícia, porque senão vai ficar me atrapalhando aqui. Vamos, temos aqui a minigun, temos até as balas aqui entrando na arma, a arma também está muito bem texturizada, tem até o detalhezinho ali onde coloca a alça, bem pequenininha ali o detalhe. Opa, olha aí! Muito boa! Essa arma é muito louca, essa arma! Muito boa a textura! Próxima arma, um coquetel molotov, garrafa, olha aqui a garrafa, muito bem feitinha a garrafa, tem até o líquido dentro dela, a gasolina vamos dizer. O tecido saindo e dentro dela quase que dá para ver o líquido, olha, dá para ver sim o líquido, olha. E do outro lado tem ela, olha. Rússia, a garrafa Rússia. É vodka russa. Muito louco! Muito louco! Muito louco! Vamos fazer um teste aqui. Vem! Opa, vai me apagar! Vai daí! Beleza? Vamos ver a próxima arma aqui. Não vou perder muito tempo não. Temos as granadas. Olha aqui na cintura dela, que é a granada. Olha aqui a textura da granada, como está muito boa. Está escrito até alguma coisa nela, mas está aqui, olha. Granada. É muito bem texturizada, olha. Estrutura 3D, olha, metal, olha, está perfeito. Deixa eu pegar aqui na mão a granada. Na mão dela, olha, a granada com pino. Opa, nem vi para onde foi. Próxima arma. Próxima arma. Terges. E a bomba de fumaça. Olha aqui na cintura dela, as bombas de fumaça. Smoke. MB3 Smoke. Aqui na mão dela também. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Deixa eu sair de perto aqui dessa barulheira. Hum, que falho. Eita, fumaceira. Não, não. Olha aí. Não, não. Não, não. Shatshells. Olha aqui o Shatshão. Temos aqui o controle Aqui na cintura dela O controle, né Que combina também com o saco aqui de bomba De dinamite, de explosivo O controle na mão E o explosivo Vou tentar colocar na pessoa aqui Aí pega o controle E Já é o se Spray Temos aqui a latinha de spray Nova também, olha só que legal Tem até a carinha de um porquinho aí Olha aqui os detalhes Grafite Blend Show de bola o spray aí, hein Ah, que legal Ah, vem aqui, smoke Muito legal o spray, né Próxima arma Temos aqui o O extinto está original Temos a câmera Canon Olha aqui a câmera Também, ó Tá muito bem estruturada 3D, né Bem legal a câmera A textura também Tá muito boa Olha por cima da câmera também Tá bem legal Vamos ver aqui a próxima arma Temos os óculos de visão noturna Olha aqui Vou encostar na parede Pra vocês verem Que é novo também, ó Olha só A textura 3D do óculos, ó Fica perfeito na skin Tá vendo? O thermal também A mesma coisa O mesmo óculos Também, ó Muito bem texturizado E estruturado 3D Design Temos um novo Paraquedas Que é aquele Paraquedas funcional Olha só Que legal Ficou perfeito Na menina Ele é pequenininho Olha só que legal Tá bem no estilo Feminino mesmo Ficou muito bom Ficou perfeito Gostei Que ficou bacana Combinou com a skin Quem utiliza Essa skin Playmg Feminina Que eu postei Olha só Como encaixou direitinho Nos bracinhos finos Dela Paraquedas Ficou muito bom Vamos fazer um teste Pra ver se a luna Também está modificada Deixa Só pular aqui E testar Pra ver Se tem a luna Olha aí A luna Também modificada Bem legal Grandona Muito bom Paraquedas Paraquedas Novo aí Vamos ter também Vamos ver aqui As outras armas Vamos ver aqui Equipamento Já foi tudo Daido Daido Tá original White Daido Espera aí Esse White Daido Tá original também Long Daido Eita Esses carros aqui Estão interferindo Tudo aqui Flores novas Temos novas flores Olha aí as flores Que bacana Enroladas Enroladas com jornal E o cano O cano Tá original também E vai vir com esse Jetpack também Também vem com esse Jetpack aqui É muito legal Também Olha só Tem o controle Tudo aqui O jetpack Também tá muito bom Beleza Então galera Quem quiser aí Esse pack De armas Pode tá baixando aí No meu blog Também aí Beleza Então galera Então Fui Tchau 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 Tchau